As melhores marcas com o preço que cabe no seu bolso aqui em Guarulhos, num espaço enorme, não é verdade, Thaís? Tem bastante coisa aqui, variedade, preço baixo, não é verdade? É verdade, são quase 500 metros de loja pra você aproveitar as ofertas que a gente tem na Cura do Brasil. O que você separou pra gente hoje, Thaís? Promoção de blusinha, essas marcas são muito legais, elas estão em torno de R$ 259, elas vão estar por R$ 99,99. Um baita desconto, né? Um super desconto, é tudo produto de qualidade. É verdade, tem, tem muita peça, tanto pras meninas quanto pras meninas, pras meninas tem camiseta também, a gente tem peça na loja masculina a partir de R$ 24,90 pros meninos. A partir de R$ 24,90 pros meninos, pras meninas também num preço bacana, as melhores marcas que você encontra lá no shopping, por aquele preço que não cabe no seu bolso, aqui você pode comprar, essa é a verdade? Essa é a verdade, vamos dar um exemplo também de casaco, casaco pras meninas, casaco curto, casaco mais longo, olha que lindo esse daqui. Bacana, porque o inverno chegou, a pessoa deu aquela abrida no guarda-roupa, viu que não tem opção nenhuma, quer se vestir legal pra dar uma passeada e não tem absolutamente nada. Olha, um casaco de R$ 500,00 vai estar por R$ 149,00. R$ 149,00 o preço original, olha só. Era R$ 500,00 o casaco. E o acabamento de primeira, não é verdade? Um casaco forrado, bem acabado, de uma marca muito legal, porque aqui a gente só trabalha com marca, tem que aproveitar. Vamos dar mais exemplos, Evandro? Vamos dar uma olhada, vamos lá. Moletom pros meninos, tem moletom de R$ 209,00, tem uma promoção também muito bacana de moletom, por a partir de R$ 79,99, mas não é um moletom. A partir de R$ 79,99, você não compra absolutamente nada, meu amigo, nas principais lojas aí, dos principais shoppings do Brasil. Aqui você encontra um produto com a mesma qualidade, com o mesmo acabamento, com a mesma marca, tudo de primeira, não é verdade, Thais? Tudo de primeira, é a peça do shopping por um preço inacreditável. Vamos mostrar algumas, Thais, pra dar pro pessoal dar uma olhada? Vamos, vamos sim, olha, tem a blusa mais simples de moletom, tem moletom com capuz, tem uma variedade incrível, moletom com capuz e bolso. Quer presentear, quer dar uma coisa legal pro seu namorado, pra namorada, pro maridão, seja aqui o lugar certo. Quer se esquentar agora no inverno, vem aqui pra Fio do Brasil. Chegou pesado, aqui na Fio do Brasil tem coisa bacana pra você se vestir. Tem bastante coisa por um preço muito legal. Vamos continuar, olha só. Promoção que eu sempre gosto de falar é de calça jeans, tem calça jeans a partir de R$ 59,90. A partir de R$ 59,90 calça jeans também, das melhores marcas, com os mais variados formatos, ou seja, aqui você também tem variedade, não é só preço. Não, calça jeans eu adoro falar, porque a gente trabalha com muita marca de calça jeans e marca muito legal. Tem tamanho, lavagem, o que você precisar, a Fio do Brasil vai te atender. Enfim, a loja é enorme, né, Thaís? Você tava me falando do tamanho dessa loja aqui em Guarulhos. Quantos metros são aqui? Tem quase 500 metros. Quase 500 metros de loja com todo o tipo de roupa pra você se deliciar. Pra mulherada, pra você que quer se vestir bem, pra você que quer sair, quer ir pra balada, quer curtir. Fio do Brasil é o lugar certo, porque esse preço aqui vai caber no seu bolso e você vai sair bem vestido, não é? Evandro, você vai comprar roupa pra você que é homem, pra sua esposa que é mulher, pro seu filho, olha a nossa promoção de calça jeans. Vou mostrar, tem roupa infantil também, né, Thaís? Tem sim, tem variedade de peça infantil. Olha, calça jeans, essa marca que eu tô mostrando é muito legal, pena que eu não posso falar. Mas elas estão de R$159,00 por R$89,99. R$89,99, um preço que também nos principais shoppings você não vai encontrar absolutamente nada, meu amigo. Não vai encontrar. Tem blusinha pras meninas também, a partir de R$14,90. R$14,90 as blusinhas, Thaís. Camiseta pros meninos, olha, jaqueta pra quem tem criança, sabe como tem que se proteger agora no inverno, né? Elas estavam R$89,99, vão estar R$59,99. R$59,99, o mais bacana, dá uma olhada na variedade de cores que ela tem aqui. Então não é aquele esquema de Outlet que você vai, só tem aquele tamanho, só tem aquela cor que você não gosta. Não, aqui o negócio é diferente. A loja é enorme, com uma variedade enorme de produtos pra você também. Ah, eu vou falar pro pessoal também que usa um tamanho especial. Agora no começo de julho a gente vai estar recebendo mercadoria. Tão lindas as peças plus size. O pessoal que usa tamanho especial tem que vir conferir. Vou finalizar com duas promoções muito legais. Pros meninos, camiseta regata por R$24,90. Gente, olha só, R$24,90. R$24,90, roupa bacana, coisa de qualidade, não é? E pras meninas, blusinha a partir de R$14,90, tem muita peça. Essa gravação a gente tá fazendo em Guarulhos, na Avenida Emílio Ribas, número 2146. Telefone aqui é 4307-2225. E tem o endereço no Tatuapé também, que é Rua Serra de Japi, número 2146. Telefone lá é 4304-0086. Não perde tempo, se tiver alguma dúvida, entra na fanpage que é Grupo Fio do Brasil e vem. Fio do Brasil, quer se vestir bem? Quer pagar pouco? Vem pra cá.